Rapaziada, sério gente, fiquem até o próximo vídeo. Eu vou mostrar pra vocês aí gente, o que aconteceu nessa madrugada. Todo dia eu deixo gravando no meu celular aqui e uma cama fumando no meu quarto. Tá acontecendo coisa parando na mão dentro de casa, essa casa tá assombrada ou não sei de onde que vem. Mas começou, de repente, faz duas semanas que aconteceram isso. E eu vi a filmagem, gente, e ficou uma coisa inacreditável. É só vindo pra vocês acreditarem. Então pessoal, vê esse vídeo até o final. Desse olhar que é muito importante, gente. Eu tô postando esse vídeo constantemente, que eu tô toda noite desgavando. Pra pegar prova. E alguma coisa aconteceu, gente, nesse quarto. Eu tô ligando na câmera que já tá ligado. Eu passei uma situação difícil sobre esse quarto. Tá sinistro demais. Então galera, fica até o vídeo que eu vou dormir. Minha mulher não sabe de nada, então eu tô escondendo isso dela. Porque eu quero resolver sem ela saber. Porque ela tá grávida. Então pode ser um choque pra eles. Vê isso, pessoal? Eu tô meio nervoso. Meu gato é tudo aquilo, meus gatos. Quem não viu a gravação, já aconteceu as coisas do paranormal. Pegue um pedacinho desse vídeo que eu vou mostrar pra vocês agora. Como meu gato presenciou alguma coisa. Essas coisas, gente. Eu tô com medo. Minha mulher dormindo mal. Ela tá dormindo. Olha só. Meu Deus do céu. 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 Amém. 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 Puxa. O que você está fazendo aqui? A porta está aberta. Você falou que esses gatos são sinistres. Abre a porta, o gato. Aparece nenhum. O amor do céu. A porta abriu. Os gatos aqui! Esse gato é inteligente, mulher! Que gato tem esse? Que gato tem a porta? Ai, eu tenho aqui a porta! Esses gatos tem unha de chave. Você? Você? Vamos encostar a porta aqui. Pessoal, são cinco e pouco da manhã. Não sei o que aconteceu aqui. A porta estava aberta, os gatos estavam todos dentro do meu quarto assustado. O que eu pego que estou vendo? Minha mulher mexeu louco nela. Foi o gato que abriu a porta, não sei como. Ela vai levantar tão cedo. Você vê esse pressão gordo? Olha o gatinho. Tem alguma coisa aqui? Você quer ajuda? Por que tudo de jeito, gato? Você está com medo? O que foi? O que foi? Gente, um gato é estranho. Tamanha. O seu gato é mau. Vem. 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 Seu gatinho abriu a porta aqui. Vem. Estão assustados, esse gato seu. Você escreveu o vídeo de papão? O que foi? Olha os gatos aqui. O gato agitado. O que vocês têm? Hum? Está trancada a porta aqui. Agora se a porta abrir, é o gato. Se o gato abrir, é o gato. Se o gato abrir, é o gato. Dorme. Pode dormir. Dorme. Os gatos tudo aqui dentro. Gente. Não é um gato. É outra coisa. Quando eu cortar, eu faço entrada no vídeo. Quando eu cortar, eu faço entrada no vídeo. Tchau. 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 Obrigado.